Música Desde os primórdios da humanidade, no interior, exterior, em qualquer cidade, temos a finita, porém completa certeza, que não importa credo, situação financeira ou beleza, infelizmente todos um dia se vão, e não sabemos para onde, mesmo que dite a emoção, que um lugar melhor certamente estão, cheio de descanso, tranquilidade e alegria, será que é brilhante o dia, e em nuvens pisam eles? Não sei, não sabemos, será que alguém sabe? Tantas dúvidas, tantas reflexões cabem, mas será que a certeza alguém tem? Será que longe daqui, mais além, o descanso é algo indubitavelmente confirmado? Não temos como perceber, e não sei se alguém notou, que quando vamos nos perdemos, o dia vira noite, Será que de lá alguém um dia voltou? Uns dizem que vão, conhecem e voltam, e que o lugar intermediário é estranho, mas estranho ainda é a certeza em afirmar que foste, vivenciaste e pudeste voltar. E um lugar que ninguém jamais viu, será que lá agora é dia, noite, calor ou frio? Quem sabe se a alma é psilotérmica? Analisando esses pensamentos absurdos, certamente que são demasiadamente tortos, Como saber se alguém conhece ou realmente viu, o mundo de quem partiu? Cabe apenas a nós pensar com sobriedade, e sentir toda a imensurável saudade, que sente quem viu, alguém nesse mundo partir. Sabendo que outros dias um dia irão vir, Mas aquela cicatriz no peito sempre retorna a doer. Será que eles estão bem, tranquilos, felizes? Será que diminuirá a dor de todas as cicatrizes? Será que no passar dos anos e decorrer da idade, diminuirá essa indizível saudade? Que aperta sem dó nem piedade, o dor do nosso peito? Não tenho as respostas, quem dera eu tivesse. E se eu, nobre mortal desconhecedor, a soubesse, Será que diria a verdade que eu sei? Que há outro mundo melhor, jamais neguei, Mas não quero tão cedo pisar nessa fronteira. Pois tenho amor, ardor, paixão enorme pela vida. Aqui tenho missão, ocupação, alegria e vida. E ainda penso, imagino, E creio que além desse céu anil, Há um mundo belo e tranquilo. O mundo de quem partiu. Para quem aqui ficou, Resta conservar boas amizades. E quem foi para o outro lado, Deixa nesse mundo, Lembranças, Sentimentos, Carinho E saudade. Muita saudade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí